Salve rapaziada, beleza? Meu nome é Gleidson Soares Estou aqui para testar um vídeo para vocês Galera, quem não for inscrito, se inscreva no canal E ative o sininho para que receba todas as notificações Dos vídeos que eu vou estar postando, entendeu? Todo domingo eu vou estar em um lugar diferente Então eu vou estar toda vez gravando um vídeo para vocês, beleza? É para mostrar um pouco a aventura que eu vinha fazendo Porque justamente o meu canal tem esse nome Gleidson Motovlog Aventura Porque sempre todo domingo eu vou estar me aventurando Eu e minha galera Hoje eu estou gravando com o meu celular Porque eu não estou com a câmera Mas na próxima vez que eu for vai ter uma pessoa gravando Porque aqui eu estou gravando sozinho Eu mesmo estou gravando com o meu celular Para postar esse vídeo para vocês Meu primeiro vídeo, entendeu? Se inscreve no canal, ative o sininho E deixa o teu like para ajudar no canal, entendeu? Vou mostrar aqui a minha moto A POP100 Ela está simplesinha Mas eu vou modificar ela todinha, galera Vou deixar ela bem top mesmo A moto do grau, tá ligado? Vou deixar ela bem arrumadinha Bem no grau mesmo No momento ela está simples Vou mostrar um pouquinho aqui a ela A vocês Para vocês Vendo, né? A POP100 como é que ela está Ela está suja, galera Porque é tão cito, né? Não cito A paisagem Choveu bastante Então tem muita lama Mas A POP100 A POP100 E Vou mostrar um pouquinho a vocês aqui A paisagem A vista daqui, galera Meu irmão É top Top mesmo Esse aqui é o carro do meu pai Ele veio no carro E eu vim na POP100 Vou mostrar um pouquinho aqui A paisagem a vocês Aqui é o somzinho dele E eu vou mostrar um pouquinho a vocês aqui Um pouco da paisagem Onde a gente está Vou botar ali embaixo, galera Para mostrar a vocês Lembrando, galera Aqui eu estou gravando Com o meu celular Não tem uma câmera A câmera não A imagem não é muito boa Mas O que vale é que eu falei Você está postando um vídeo Para vocês, beleza? Então Vai deixando teu like E ativa o sininho Para que você receba Todas as notificações, beleza? Do Do jeito que eu vou estar postando Hoje a gente está aqui Próximo A Pedra Branca Próximo vídeo Que eu vou gravar para vocês Vou estar em Pedra Branca mesmo Vocês vão ver A paisagem Total Do Como é lindo A cidade Ela vai mostrar Bastante ali A parte da cidade Eu moro aqui em Gravatá Pernambuco E Sempre que tiver eventos Também de moto É Moto Que sempre a galera Faz aqui eventos Eu vou estar gravando para vocês E vou Anunciar Para quem Quem gosta de Eventos assim De apresentação de moto Essas coisas Sempre está por dentro do assunto Tá ligado? Então Fique de olho Ativa aí o sininho Para que vocês Recebam As notificações E deixa o like Para poder ajudar o canal Beleza? Aqui Onde eu estou É uma estufa De Eles plantam aqui Eles trabalham com flor Tá aqui A estufa Pode ver galera A paisagem aqui É muito massa Lindo Lindo mesmo Quem gosta de De Quem gosta de Natureza Vai se dar muito bem aqui Porque é lindo Muito bom mesmo Aqui galera Eles Tem um Basinho aqui perto Para quem gosta de beber Tem um barzinho aqui Para Para a galera Que gosta de Se aventurar Assim Que gosta de beber Vou mostrar um pouco A vocês aqui A paisagem Repetindo aí Desculpa aí A A A imagem da câmera Logo logo Vou estar aí Trazendo Uma pessoa Também Para me ajudar Aqui a gravar Que está eu só Galera Não sei se você Dá para você escutar A paz Que é Assim Num lugar desse Totalmente Diferente da rua Que a rua O centro da cidade É Bastante Zoada E aqui não Aqui é bem Bem calmo É Muito Legal aqui Eles Produzem flores Eles plantam flores Aqui Entendeu Aqui A zoada dos pássaros É muito calmo O vento O ar Totalmente Diferente Galera Totalmente Diferente Da cidade Aqui Um mar fresco Um mar bem 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 gostoso mesmo Vamos lá Aqui é outra estufa Aqui é outra É isso aí galera Eu vou estar trazendo Mais vídeos Para vocês Beleza Esse aqui é Próximo A pedra branca Mas no próximo vídeo Que eu vou gravar Vai ser Em pedra branca Mesmo Vocês vão ver A paisagem Totalmente A vista Como é que vai ser Vai ficar Muito top Galera Então Vai deixando Teu like aí Para me ajudar A fortalecer o canal E eu estar trazendo Mais vídeos Para vocês Beleza E vocês vão anotando Ativa Se inscreve no canal E ativa o sininho Que é para poder Você receber todas as notificações Aqui ó Tem um açude aqui Muito bom Na verdade São três açudes Aqui galera Três Olha para aí Olha a paisagem Galera Como é que é aqui A paz Muito bom Legal mesmo Muito top Muito top mesmo Aqui é um Um açude Esse aqui é o do meio Esse aqui é o O maior Que tem Eita Quase que eu caí aqui galera Muito top mesmo Aí galera Que paz Muito bom Muito bom Então repetindo galera Para vocês aí Aqui na minha cidade E aí